MC Boy Hugo, o apelão, copia, rapaz É o Murilo do Recife, o rei dela não é deixa mais não Revoada do apelão, vou convocar as cadelas Vou pegar minha naveira e dar um rola com elas Tô muito acelerado, meu destino é lá no Vasco Um lugarzinho onde é lost e o baratinho é confirmado Conta aí, bebê, teu desejo pro desgraçado Conta, vai pro apelão Primeiro tu me algema, me prende e faz de boneca E pela segunda vez tu maceta minha pepeca Terceiro pedido, faz tua ideia valer Já que tu é envolvido, teu barato eu não consigo Ei, caladinha, deixa de correr Eu maceta com a pepeca e de olho na tua amiguinha Pela segunda vez tu maceta minha pepeca Aceta minha pepeca, maceta minha pepeca Ei, caladinha, deixa de correr Eu maceta com a pepeca e de olho na tua amiguinha Ei, caladinha, deixa de história Eu maceta com a pepeca e de olho na tua amiguinha Aceta, maceta com a pepeca Manda pra as cachoras Eita, apelão, seu cachorro Mais uma da RM Studio Reboada do apelão, vou convocar as cadelas Vou pegar minha naveira e dar um rola com elas Tô muito acelerado, meu destino é lá Não vai com lugarzinho onde é lost e o baratinho é confirmado Conta aí, bebê, teu desejo pro desgraçado Conta, vai pro apelão Primeiro tu me algema, me prende e faz de boneca E pela segunda vez tu maceta minha pepeca Terceiro pedido, faz tua ideia Valeja que tu é envolvido, teu barato não é possível Ei, caladinha, deixa de correr Eu maceta com a pepeca e de olho na tua amiguinha Pela segunda vez tu maceta minha pepeca Aceta minha pepeca, aceta minha pepeca Ei, caladinha, deixa de correr Eu maceta com a pepeca e de olho na tua amiguinha Pela segunda vez tu maceta minha pepeca Eita, caladinha, deixa de correr Eu maceta com a pepeca e de olho na tua amiguinha Aceta, maceta com a pepeca Dua pepeca, dua pepeca, dua pepeca, dua pepeca Dua pepeca, dua pepeca, dua pepeca Dua pepeca, dua pepeca, dua pepeca De olho na tua amiguinha Deixa a história e eu maceta Dua pepeca e de olho na tua amiguinha BNB no beat Manda para as cachorras Dá a pedão, seu cachorro Mais um da NM Studio